manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. E a gente começa mais uma segunda-feira! Bom dia, gente! Segundou? Segundou, Maurício Peraldo? Mais ou menos. Bom dia pra você que tá aí do outro lado do radinho! Bom dia pra você que acompanha o manhã show pelos 90,3 da... O GPM, essa roça é aqui mesmo! Ai, meu Deus do céu! Ai, olha, só tá um suador de nervoso, as coisas que não ligam, sabe, gente? É isso aqui, tá chovendo! O que é isso, Maurício Peraldo? Tá chovendo aqui, aqui tá chovendo! Tá chovendo aí, aqui tá chovendo! É isso aí! E você tá acompanhando o manhã show pelos 90,3 da Band FM, Poço de Calda, Sul de Minas, Leste Paulista. Todo mundo super ligados pelas ondas do radinho, Maurício Peraldo, radinho de pilha, eu tenho certeza que funciona! Ai, você também acompanha essa bagunça pelos dois canais da TV Plan, canal 47UHF ou 51.1 em HD. A gente tá em live no Facebook também hoje em dia, se a gente conseguir ligar o monitor. A gente tá em live no Facebook também, facebook.com.br, bandfmpocos, a página da Band no Facebook. E facebook.com.br, tvplanweb, a página da TV Plan no Facebook. Bom, a gente tá no Instagram também, arroba bandfmpocos. Por lá você fica aí, por dentro de... Hã? Ai, meu Deus! Ai, gente, eu só tenho que pedir desculpa pra vocês, porque é uma segunda-feira, né? Segunda-feira, sendo segunda-feira no manhã show. Eu sou Laura Tassinari e tá chegando o Hugo Tupac aqui pra me ajudar com esses Paranauê que não trouxeram. Tá funcionando nada aqui hoje. Tá funcionando nada nesse lugar hoje. Não tem como fazer o programa, porque a gente não consegue seguir a pauta, não consegue abrir nada aqui no computador, entende? Mas é isso. Então vamos no improviso. Peraí, então. Vamos voltar. A gente tá no Instagram, arroba bandfmpocos. Lá você fica por dentro aí de tudo que acontece no mundo da música. Isso. O Hugo tá no Instagram também. No Instagram FalaUgão, você fica sabendo de tudo que acontece na vida do Hugo Tupac. Pois é, Laurinha. Ultimamente eu tô até dançando. Eu tô vendo. Você viu, né? Pagando mico, assim, ator de... Gente, vocês não estão vendo, mas o Maurício Peraldo, ele tá agredindo a gente aqui dentro do estúdio. Ele jogou uma caneta em mim. Ele jogou uma garrafa em mim agora há pouco, copo. Ele tá me agredindo. Ele tá procurando você de colocar a sua máscara. Eu vou tomar água primeiro. Na nossa linha de itens pra pegar uma máscara, que sou sem máscara aqui nesse momento. Mas é isso, Laura. Como é que você está? Bom dia pra você. Bom dia pro fóssimo. Olha, eu tô bem. Bom dia, Maurício Peraldo, nosso Chuck Berry, do Rádio Fóssimo Caldense. Inclusive, hoje seria aniversário dele, Chuck Berry. Noventa e cinco aninhos. Nossa. Eu falei noventa e cinco anos, gente? Vai enrolando aí, Hugo Tupac. Enrolando? O que você já falou, já? Eu já falei as coisas que a gente fala. Não falei do site. Você não falou do site. Não falei dos aplicativos. Você falou das lives. Falei das lives, eu falei. Então é isso. Olha, site bandfmpocos.com.br. Você pode acessar aí através do seu navegador, do computador, do tablet, do celular. É, isso aí. Você pode sair da navegação e continuar escutando o programa. Tem também aplicativos de rádio, inclusive, eu deixo aqui a dica. Rádios Net, baixe aí. Escreve lá, Bande FM, Poços de Caldas, que você vai encontrar a gente. Maurício disse, atenção. Breaking news. Morre o Michael Jackson. Não, não morreu. The King of the Pop. Aí não morreu e nem morrerá o Hugo Tupá. Ele é o Bruno Mers. Quem? O Michael Jackson. Ah, a gente tá falando, hoje seria 95 anos do Chuck Norris? Chuck Berry. Chuck Norris tem uns 60 ainda. Ah, tem sim, 60, viu? 70. Tem, tem 60 sim. 90 não é. Tem quase mil. Ele tá junto com a pessoa. O meu e o teu? Vamos lá. É, ele tá junto com a pessoa de quem eu vou falar nesse momento. Aos 95 anos de idade, a rainha Elizabeth foi aconselhada pelos médicos a moderar no consumo de álcool. Tá cachaceira? Olha, Hugo, se até ela precisa tomar umas e outras pra poder encarar a realidade, quem somos nós pra não fazer? Imagina a gente. Então, gente. Pois é. Os médicos relataram que mesmo que a monarca apresente boas condições de saúde, boas não, ótimas, né? Porque aquela mulher não morre, não fica doente nunca. Eu acho que isso aí é sinal da conservação pelo álcool. Ela pegou Covid, não pegou Covid? Ou não pegou? Não sei se ela, acho que ela nem pega. Se eu não me engano, eu vi a notícia que ela tinha pegado Covid, mas o Covid não fez nem cócegas nela. Não fez? Olha, os médicos falaram que apesar dela ter boas condições de saúde, ela deveria abrir mão das suas doses diárias de álcool. Disseram a rainha que desistisse da bebida noturna, que geralmente é um martini. E não é, assim, realmente um grande problema pra... Reino Unido, Maurício Beraldo. Rolling Stone. Pra quem não sai, é que eu tenho que falar o que o Maurício fala, porque ele acha que os ouvintes escutam ele. Eles escutam, mas e pior é que escutam. Mas o Maurício perguntou o que tem a ver a música com a notícia. Vamos lá, vai. Vou seguindo, seguindo, gente. O negócio é que a rainha Elizabeth dizem aí que ela não bebe muito, que parece injusto que nessa fase da vida ela tenha que desistir de um dos poucos prazeres que ainda lhe resta, viu? Fontes próximas aconselharam a guardar o álcool pra ocasiões especiais, de forma a garantir que ela esteja saudável pra cumprir os compromissos reais que estão por vir. Como o Jubileu de Platina, em junho de 2022, vai ser um evento que ocorrerá no ano que vem pra comemorar os 70 anos do reinado da rainha Elizabeth. A rainha Elizabeth, ela toma gin, martini, vinho e champanhe diariamente. 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 Qual que é o mais forte desse aí? Não sei lá. Não sei. O que deixa mais bêbado. Acho que a junção de tudo ali dá um trem bacana, né? Mas tá certo, Laura. Tem que aproveitar a vida, fazer as vontades que tem. Coitadinha, né? Ela com 95 anos agora não pode nem beber mais. Que mundo é esse que a gente tá? Que a gente não pode nem se anestesiar mais, né? Ah, 90 anos, não pode comer tal coisa, não pode beber tal coisa. A pessoa não sabe até quando vai viver. Come o que quer, faça o que quer. Não existe isso, não. Beba o que é. E é isso. O importante é ser feliz. Não sabemos o dia de amanhã, Laurinha. Muito bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você passou pro pessoal o nosso WhatsApp? Ah, não passei. Isso aqui começou uma zona, olha. Nem o monitor não liga. Tá difícil hoje, viu? Você hip técnica de manutenção. Se puder aparecer aqui no estúdio, estamos precisando de uma ajuda. Ele veio aqui, Maurício? Estamos sem estrutura. Então é por isso que tá tudo estragado, entende? Estamos sem infraestrutura pra fazer o nosso programa. Não tem como trabalhar, Brasil. Hoje é dia de abrir o portal. É dia das previsões pra todos os signos aí pra essa semana que tá começando. Dia de horóscopo. Hoje é dia 18 de outubro. Outubro já indo do meio pro fim. Você sabe que hoje é dia do médico, né? Olha, parabéns, pessoal. Parabéns aí pros médicos. Vocês que cuidam. Temos médicos de várias áreas. Vocês que cuidam da nossa saúde. Principalmente nesse momento aí de pandemia, né? Linha de frente. É, o nosso agradecimento pra você que tá aí, que se colocou em risco, que colocou a sua família em risco pra poder combater essa pandemia. Nossos verdadeiros heróis. Exatamente. Hoje também é dia do pintor, viu? Ó a galera que fica manchando tudo o piso da gente com respinho de tinta. Brincadeira. Mas não é só o pintor de obra, não. É o pintores em geral. Os artistas. Tanto aquele que faz ali um desenho e demais. Gente, mas ó, vou te falar. Os pintores de hoje, eles têm que ser artistas também. Não só os pintores de quadro, né? Os pintores de parede também. Com certeza. Usar imaginação, criatividade. As pessoas estão cada dia mais exigentes e a qualidade, a quantidade dos acabamentos, muito mais. Então, você já sabe, né? E você sabe que a profissão do pintor, ela foi uma das primeiras que existiu aí no mundo, né? Várias pinturas na antiguidade. Já começou lá na época das cavernas com as pinturas rupestres, né? O pessoal fazia vários desenhos ali dentro das cavernas. Então, se você é um médico ou é um pintor, parabéns. Parabéns. Porque hoje é seu dia. É isso. E ó, a gente tá falando de pintura, de casa e tudo mais. Então, vamos falar da Casa Duarte? Adorei. Casa de Gente Feliz. Combina demais. Vamos lá. Na Casa Duarte, a família deles atende a sua família e você encontra tudo o que precisa pra sua obra, da base ao acabamento. E também diversos itens pra sua casa. E o melhor, tudo com o melhor preço e parcelamento em até 12 vezes nos cartões. Lá você conta com uma equipe super experiente pra te assessorar e orientar a fazer as melhores escolhas. Tem oferta dessa semana pra aquele canto especial da sua casa. Tem forno pra fogão a lenha de ferro especial 349,90 à vista. Essa oferta é válida até o dia 31 de outubro ou enquanto durarem os estoques. E o que é bacana da Casa Duarte é que você pode pedir tudo aí do conforto da sua casa pelo WhatsApp 359-8401-6792. Ou também pode fazer uma visita na loja que fica na Rua Marechal Deodoro 457. Tem estacionamento próprio ali na Avenida Francisco Salles. O telefone da Casa Duarte é o 3722-2801 e o 3722-2103. Casa Duarte, onde sua casa e sua família são felizes. Muito bem, Laurinha, por falar em número, vou passar o WhatsApp nosso aqui pro pessoal começar a mandar mensagem, né? Manda bom dia, falar como é que foi o final de semana. Anota aí, o WhatsApp da Band aqui de Poços, 359-9979-5825. Manda seu nome, seu bairro, sua cidade, né? Deixa algum recado pra gente aí, fala o que você fez no seu final de semana. Até porque quem participa, Laura, sempre tá dentro dos sorteios, né? Ah, é. Sexta-feira vai rolar sorteio. A gente ainda não sabe se tem alguma coisa de novidade aí. Vai ter. Vai ter. Depois a gente fala. Depois a gente fala. Já já a gente conta pra você tudo o que vai acontecer nessa semana. Daqui a pouco, depois do intervalo. É isso aí. O Manhã Show está no ar. Já já a gente volta. Manhã Show. Band FM. Band FM. De volta, senhoras e senhores. A sua rádio, do seu jeito. Muito bem, 9h25. Manhã Show rolando. Segundo tempo, né, Laurinha? Não. Segundo bloco, né? Segundo tempo. De seis. Segundo tempo de seis. Ah, tá. É porque quando a gente fala segundo tempo, significa que vai ter entrevista na segunda metade do programa, né? Hoje não tem entrevista, né? Hoje não tem. Não, Maurício, ninguém quer saber nada de você. Maurício, você tá gritando entrevista aí. É, que eu achei. Vamos entrevistar o Maurício, por que é dia? Pra quê? Sabe a história do rádio Pós-Caldense? Não, é muito chato, ele é muito chato. Das grandes coisas que já tivemos por aqui, né, Maurício? Ele vai falar dele. Ah lá, tinha certeza que ele ia falar dele. Época de rádio difusora, época de Chico Azor. Ô, gente, nós vamos fazer uma ação beneficente aqui nesse programa. Até o final dessa semana a gente lança pra vocês aí como vai funcionar essa ação. Não, não vamos dar uma rifa. Ah, é? Eu não tava sabendo disso, não. Não, eu tô inventando agora. Agora. Isso. Mas vai, é uma rifa valendo o quê? Valendo o Maurício Beraldo. Você fala o número par de 1 a 2 e leva ele na hora. Entende? Ganhou. Ganhou. Quem falar o número par de 1 a 2 e leva o Maurício Beraldo. E qual o valor da rifa? É de grátis. É só você participar, mandar uma mensagem aqui no 359-9979-5825. E não esqueça, hein, somente a resposta correta vai ganhar o Maurício Beraldo. Muito bem. Um número par de 1 a 2. Essa é a pergunta. É isso aí. Laurinha. Oi. Deixa eu passar aqui novamente pro pessoal de casa o nosso WhatsApp. Isso. 359-9979-5825. Eu quero mandar um bom dia pra Dulce, lá do Jardim Counter Club, que falou bom dia. Povo lindo. Oi. Beijo pra você, Dulce. Tandereza, já é uma semana abençoada pra nós. Ai, amém. Nossa, você chamar de lindo na segunda-feira é bom demais, né? Coisa boa, né? Nossa senhora. Ó, já mandou um abração também pro meu parceiro Iago. O Iago lá dos Estados Unidos. Ó, o Iago tá lá na América. O Iago falou que um dia que a gente quiser ir pra lá, só vamos. Olha que bom. Temos estadia, rolê. Maravilha, queremos muito. É isso aí, só pra você, Iagão. Iago vai fazer um tour com a gente lá pela Disney. Ó, a da Alberta tá falando que tá morrendo de ressaca hoje. Falou que tomou todas ontem, só ressaca hoje. Ô, gente, eu não entendo vocês que bebem no domingo. Não entendo. Também não consigo entender. Sabe que segunda-feira tá ali, ó, na cara do gol, como que bebe no domingo? Pois é, Laurinha. E olha, o próprio Adalberto, ele disse que, olha, se a rainha precisar tomar umas diariamente, imagine, se a rainha precisa tomar umas diariamente, imagine nós. Eu também acho. Simples mortais. Ah, então, gente, se até ela precisa dessa, desse anestésico da vida aí. Pois é. Nós, então, nossa senhora. É de segunda a segunda. Vamos mandar um bom dia pro Guilherme Bernardes, pra galera lá da oficina. Igor, Augusto, rapaziada toda trabalhando. Oi, gente. Daqui a pouquinho a gente manda mais alguns abraços. Agora tá ok, né, Laurinha? Ai, agora finalmente estamos ok. Agora tá tudo certo aqui no estúdio. O seu computador também ficou ok, Maurício? Não. De máscara. Maurício, é tanto, é tanto spam que tem ali no computador dele que tem solução, não. Você sabe que o Maurício acha a gente pipoqueiro, né? Como assim? Aquelas pessoas que pipocam. E ele, tipo, ele falou que quando ele fazia rádio, não tinha esse negócio de computador, né, Maurício? Celular pra você fazer notícias nem nada. Não, mas ele tinha uma placa de jornal aqui, cara. Ele tinha material pra fazer as coisas. Ele falou que era tudo na raça. Aí, hoje em dia, Maurício, tem um negócio que chama fake news. Qualquer coisa que a gente fale aqui pode ser usado contra a gente. Na tua época não existia essas coisas, entende? Aí ele diz que quando a internet aqui da rádio cai, a gente pipoca. Ah, a gente pipoca mesmo. Se isso é pipocar, ok. Briga, quer um minutinho da ofensa pra cada um ou não? Não, não. Quer, Maurício? Maurício quer. Não. Vamos lá. O que você vai falar aí? Eu não posso fazer isso. Ele é uma pessoa idosa. Minutinho da ofensa pro Maurício. Agora eu quero saber se a galera bebeu água. Tô com sede. Bebeu água. Tô com sede. Olha, 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 olha. Agua me derra. Agua me derra. Agua me derra. Gigi tá barata. Ai, que saudade do carnaval. Vou até tomar um pouquinho da minha água. Viva, uau, uau. Aí, ó. Olha, 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 olha. É um monte de merda nesse programa mesmo. Onde tem essas coisas dele? Você consegue entender a lógica? A mente dele é aleatória. Não, literal, a mente dele é o labirinto do pau, não entende? É isso aí, ó. É uma coisa muito alucinada. Mas eu entendi. É pra você de casa beber água. Trace. Laura, o que tem que fazer, ó. Pega seu peso. Multiplique. Por meio litro de água. Essa é a quantidade que você precisa beber diariamente. Dica nutricional pra você aí. Vamos de horóscopo? Vamos lá. Vamos lá, então. Ih, pipocou, Maurício Geraldo. Aries. A semana pode trazer uma grande necessidade de sair da mesmice. Inovação é a palavra de ordem para os arianos nessa semana. É importante ser moderado, não ser impulsivo, mas também não deixar de avançar com coragem rumo ao que deseja. Quanto mais conseguir ser ponderado, mais conseguirá conquistar o que precisa. As relações podem ser o grande ponto de sorte ou o grande ponto de atenção nessa semana. Como Marte está em Libra e a lua cheia chega em Ares, uma grande parceria pode acontecer gerando felicidade. Para quem já está comprometido, é preciso paciência e uma boa dose de diálogo para conseguirem seguir sem brigas ou discussões. Muito bem, vamos para o próximo. Touro. Taurinos, a semana promete ser caótica se você não conseguir solicitar ajuda às pessoas em seus processos. Ou seja, sem a ajuda das pessoas à sua volta, nem tudo ocorrerá como planejado. Portanto, respire e busque ter jogo de cintura. Saiba fluir ao som do destino e abrace as atemporalidades e impermanências dessa semana. Adorei isso. Saiba fluir ao som do destino. É isso aí. Que poético. Na área amorosa, você pode ter um lado agitado nessa semana. Até meio mandam. Portanto, se não tiver cuidado e gentileza no trato com as pessoas à sua volta, as relações ficarão comprometidas. As pessoas vão te criticar e isso pode minar sua autoestima. Para as relações amorosas, as trocas são essenciais. Tem como compartilhar o dia a dia e conversar sobre planos para o futuro. Que bonitinho. Bota uma bronca nos saurinos. Bora lá, Hugo. Capricho no meu, hein? A semana pode trazer novas ideias, mas tome cuidado com a dispersão e com impulsividades. Com mergulhar de cabeça e depois perceber que não foi uma boa ideia. É. A semana ativa amizades, passeios e diversão, mas você não poderá perder de vista seus compromissos assumidos em nome apenas da diversão. Cuidado, hein, Hugo. Com altos e baixos emocionais também. Beleza. No amor. Os romances estão potencializados. Você pode finalmente ter uma decisão tomada a respeito da sua vida pessoal. Situações que estavam indefinidas vão ser definidas. Você pode ser pedido em namoro ou ter aquela conversa definitiva com a pessoa com quem está se relacionando ou buscando se relacionar. Os passeios e a diversão entre amigos trarão alegria. Confesso que eu fiquei com... medo. Medo? É isso. Câncer. Cânceriano, semana em que sua energia fica grande e sua vitalidade desponta. Você pode iniciar uma atividade esportiva ou estar se sentindo bastante autoconfiante para realizar alguma coisa. Aproveite a energia da semana para colocar em ordem tudo o que é necessário. Você pode sentir que fez muita coisa em pouco tempo, mas tome cuidado para não exagerar e ter um desgaste muito grande. Chegando no final de semana com aquela vontade de não fazer simplesmente nada. No amor, os romances recentes podem ter um aprofundamento. Portanto, nessa semana existe intensidade nas suas relações. Os solteiros podem estar com vontade de viver a liberdade. Portanto, as paqueras estão ativadas. Mas não é nada sério. A semana favorece os romances antigos e o convívio familiar. Laurinha? Olha só, Hugo. Você se sinta um pouco tocada aí, né? Porque você está bem na transição, né? Eu estou ali na fonte, né? Gêmeos e Câncer. Daqui a pouco tem Leão, Virgem, Libra e o seu Escorpião, Laurinha. Isso aí. Já já a gente continua. Vamos falar da Oficina Delay? Bora lá! Você que está procurando um lugar de qualidade para fazer manutenção no seu carro? Com certeza, Laurinha. Olha, há mais de 30 anos em postos de caudas, a Oficina Delay conta com uma equipe especializada e um atendimento diferenciado para o seu veículo. Lá eles trabalham com carros de marcas nacionais, marcas importadas. Eles fazem injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, suspensão. Tudo o que o seu carro precisa e merece. Lá eles aceitam todos os tipos de cartões e até vale card. Então façam o orçamento e não deixem de conferir as condições especiais que eles prepararam para vocês. Anota aí o endereço. Rua Senador Salgado Filho, 835 Jardim Country Club, Zona Oeste, de Poços de Caldas. Tem telefone para contato 35-371-432-99. 371-432-99. Oficina Delay, o lugar certo para cuidar do seu veículo. Certíssimo. Aplausos para a oficina Delay, por favor, produção. Obrigado. Viu, Delay? É, a culpa não é nossa, tá? Já sei que a propaganda foi fraca aí. A culpa é do Maurício, viu? Ô, Laura, seguinte, sexta-feira tem sorteio. Mentira! Lá da cantina da Lenice. Aplausos para a cantina da Lenice. Aê! Aê, professora. Aqui é por conta nossa, entende, né? Ó, sexta tem um pudim pequeno sendo sorteado aqui no programa. Lá da cantina da Lenice, aquele pudim que a gente fala para vocês, maravilhoso, cremoso. Isso, o melhor do Brasil. Melhor pudim da face da terra. Então quem participar, quem mandar bom dia, quem comentar as enquetes, né? Brincar durante toda a semana, vai concorrer ao nosso sorteio que sai na sexta-feira. Fechado? É isso aí. Já, já, inclusive, a gente fala do cardápio da cantina. Já, já. Ô, você demora para dormir? Não, Laura. Tem sono agitado? Não. Eu também não. Eu sou uma pedra. Apaguei e acabou. Mas para você... Vou colocar um frio elétrico dentro do meu quarto que eu estou dormindo. Eu sou dessas também. Você é assim. Porque eu acordo na mesma posição que eu fui dormir. Não, para você ter noção, meu irmão, ele faz várias sociais com os seus amigos ali no quarto. Eu dormi no cantinho, eles curtindo música, tocando violão, jogando videogame. Mentira. E eu dormi, não vejo nada. Você está. Graças a Deus, eu sou assim. Olha, para você que tem aí essa dificuldade para dormir, tem uma empresa brasileira que criou um travesseiro inteligente que utiliza serviços de nuvem, inteligência artificial e internet das coisas para monitorar seu sono e te ajudar a criar hábitos mais saudáveis. Só que tem um porém. O que? O preço. O preço é salgado. Salgado. 499 reais. Ah, eu nem gosto de dormir mesmo. Lançado pela Persono, o travesseiro tem um sensor imperceptível, segundo a fabricante, chamado Persono Sense. Ele verifica o tempo que a pessoa demora para dormir, quantas vezes ela acorda durante a noite e a movimentação enquanto ela está deitada. Olha. Esses dados são enviados pelo Bluetooth para o celular do usuário que consegue verificar essas informações no aplicativo desenvolvido pela empresa, tanto para a iOS quanto para a Android. É a primeira aposta deles no mercado de tecnologia, disse o Josué Alencar, que é diretor do grupo Cote Minas da Persono. Tudo isso reduzindo a fricção de uso como sleep tracker, já que para monitorar o sono basta apenas dormir com o travesseiro. Esse projeto foi desenvolvido pela equipe Persono, juntamente com o time de engenharia da AWS, o braço de serviços corporativos da Amazon no Brasil, que auxiliou na criação do conceito e do primeiro protótipo do travesseiro. O Persono Sense vem equipado com uma bateria com duração de dois anos, justamente o tempo indicado para a troca de travesseiros comuns, segundo o fabricante. Além disso, o travesseiro tem cinco camadas individuais que permitem personalizar a altura ideal do travesseiro. Então não é um travesseiro qualquer, viu, Hugo? É o travesseiro. É. Inicialmente, o Persono Sense vai ser comercializado apenas pelos sites da fabricante. Não é o primeiro travesseiro inteligente desenvolvido com o objetivo de melhorar as noites de sono das pessoas, né? Um dos mais conhecidos é o Alpha Pillow, que promete noites de sono mais longas e livres de ronco. E tem o Muna também, que é um travesseiro que promete melhorar a noite das pessoas ao regular a própria temperatura durante a noite. Então é isso, Laura. Para quem não estiver conseguindo dormir bem... Já vai fazendo aí um cofrinho para juntar os R$ 499,00 para conseguir um travesseiro Persona. A dica saudável é a pessoa gastar suas energias durante o dia para chegar à noite, estar ali cansada. Equilibrar o consumo de calorias e o gasto energético. Mas tem muita questão psicológica também, Laura. Porque se a pessoa compra um travesseiro desse aí, automaticamente ela vai encostar a cabeça e o cérebro dela vai fazer ela pensar que está com sono. Tá, entendi. É mais ou menos uma parada assim. Você acha que é assim? Meu ponto de vista. Eu não sei. Eu acho que, olha, quem dorme mal... Eu, sinceramente, tenho dó, sabe? Porque não é fácil, viu? Chegar no dia seguinte, você tem que estar ali, ó, em ponto de bala para poder trabalhar, para poder produzir. E olha, quando você tem uma noite mal dormida, você fica arrastando o dia inteiro. É isso, Laurinha. Fica a dica aí, se você quiser comprar o Persona Sense, fique à vontade. Vamos de intervalo? Bora de intervalo. Já, já a gente está de volta com o Manhã Show. Não sai daí, maluco. Manhã Show. Pãe de FM. Pãe de FM. Pãe de FM. Pãe de FM. A sua rádio, do seu jeito. A gente está de volta com o Manhã Show. Ô, Hugo. Oi, Laura. Muitas pessoas estão postando aí que estão conseguindo desconto em consultas médicas, em autoescola, academia, gasolina, e até em açaí. Pois é, Laurinha, você está falando sabe do quê? Do quê? Do aplicativo Viva Clube. Mentira. É, além de descontos em tudo isso que você falou, tem mais de 150 estabelecimentos com descontos reais. Nossa, eu não acredito que tudo e como que eu faço para entrar no Viva? É muito fácil. Olha, você tem que acessar o site vivaclube.com.br, escolher um plano a partir de 55 centavos por dia, e aí você se torna membro do melhor clube de descontos da cidade. Facílimo. É isso aí. Todo mundo agora vai ser Viva Clube. Pois é, venha você também para o Viva Clube. Sensacional, adorei. É, parceria nova aqui do Manhã Show, da Band FM, inclusive quero mandar um abração aí para o nosso grande Marquinho Noronha. Marquinho vai estar com a gente essa semana, amanhã inclusive. Para falar do Viva Clube. Para falar desse aplicativo, desse clube de descontos incrível para você economizar, aproveitar tudo que a cidade tem para te oferecer. Só vou dar um spoiler aqui. Tá. No Viva Clube o pessoal consegue desconto até na gasolina. Fala baixo. E olha que precisa, hein? Que a gasolina tá cara. Tá cara demais. É. Vai ser. Bora lá de portal. Mais quatro signos. Bora lá. Leão. A semana de lua cheia em Ares vai trazer novidades e expansão. Boas notícias a caminho ou novos caminhos se abrem para você. Saiba aproveitar as oportunidades. É interessante manter a mente aberta para ter curiosidade de investigar as coisas a fundo e tomar as decisões que mais lhe parecem interessantes. Oh, é. No amor podem surgir novidades nessa área, inclusive de forma inesperada. Oh, yeah. As relações antigas, passeios e diversão ainda podem acontecer. A rotina tá agitada pra ambos os lados, mas o diálogo e a conexão devem acontecer sem maiores problemas. Semana de muito entrosamento e leveza nas relações, leoninos. Eu gostei. Próximo. Virgem. Virginianos, a semana traz a necessidade de conservar as relações e de desapegar de emoções negativas como ciúme, apegos e medos. Eita. A lua cheia pode ativar um momento de bastante força e coragem pra virar a mesa ou de uma grande estabilidade emocional. Então, tome cuidado com dúvidas e desejos em excesso que podem desestabilizar suas finanças. No amor, as relações podem ganhar um novo nível de profundidade e companheirismo, bem como uma grande finalização. Portanto, saber pra qual lado vai pender sua balança de sol em Libra depende de como está a sua relação atual. Se estiver trazendo conforto, amor e prazer, a relação só cresce. Se for o contrário, a tendência é a lua cheia levar essa relação ao final. Laurinha. Ô, louco, gente. Como assim? Próximo! Libra. Peraí, peraí. Librianos. Librianos. Vamos ver o que a semana aguarda... Aguarda não. O que vocês podem aguardar dessa semana, né? Isso aí. Acontece muito a partir da sua própria iniciativa. Portanto, tudo o que fizer ou iniciar com coragem vai receber auxílio e vai viver uma dose de boa sorte. Boa! Cuidado com as impulsividades. Começos são benéficos, mas sem imprudências. Prós e contras deverão ser considerados. No amor, as parcerias estão ativadas, mas é preciso ter cuidado com o ímpeto de independência nas relações, senão pode viver uma semana em pé de guerra, entre tapas e beijos. O ideal é manter uma energia equilibrada, além de levar até seu par suas ideias e sobre tudo o que deseja para a relação. tenha a iniciativa e convide para sair ou organize um passeio especial a dois. Com certeza tudo vai dar certo. Boa! Mais um! Escorpião! Vamos! A semana traz bastante dinamismo e tarefas. É preciso ter muita organização para não se deixar levar pelo caos e pelo excesso de energia de querer fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Essa sou eu! Mulheres são assim! Essa sou eu! A semana favorece o entusiasmo e a vontade de realizar coisas novas ou antigas. Não importa, o que vale é se organizar para colocar em prática. A semana também favorece o cuidado com o corpo e com a mente. Ok! No amor, Laura! Vamos ver! A semana pode trazer preocupações com pessoas próximas. Pode ser preciso ajudar os amigos ou o seu par, seja financeiramente ou dando força e levando a moral. Estou precisando de 50 reais. Seja como for, a semana pode ser cercada de carinho e ânimo. Se você souber ser generoso e doador do seu tempo e da sua atenção. Gente, mas a gente fica doando muito para os outros, não tem para a gente. Mas vocês não visitaram nada de novos relacionamentos, novas paqueras. Não. Mas não é o que você quer também, né? Isso aí a gente está vivendo em off, né? Ah, isso é bom. Entende? É, muito bom. Isso aí a gente vai vivendo aqui, ó, só na realidade paralela. É isso aí. 9h51, vamos dar um rolo no WhatsApp? Vamos ver o que o pessoal está contando para a gente no WhatsApp. e já já a gente faz um giro de notícias. Ó, vamos lá. Bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? E para começar bem a semana essa música do Daniel aí, ó. Já estão reclamando o Daniel. Pô, gente, o Maurício, inclusive, é o Edvaldo. Não, é Letícia. Ô, Letícia, então você está junto com o Edvaldo nessa daí porque o Maurício falou assim, eu vou colocar uma música só para aquela pessoa que reclamou semana passada. Pois é. E aí ele pôs essa desgranha dessa música do Daniel, entende? A gente detesta! Ó, tem mais aqui. Bom dia, Hugo, Laura e Maurício. Paty do Caio Junqueira desejando uma excelente semana para nós. Beijo, Paty. Olha, vamos mandar um bom dia aqui também para a Rose, né? A Rose que, inclusive, ganhou a promoção da semana passada aí, ganhou o sorteio aqui na Band. Tem mais aqui. Band, me coloca na promoção. Tamo junto, Célia de Poço de Caldas. Beijo para você, Célia. Oi, Célia. Bom dia, Laurinha. Segundo, quero ganhar o pudim da Lenice na sexta-feira, hein? Vocês são demais. Bom dia para mim também, né, Edvaldo? Obrigado. Bom dia para você. Vamos ver quem mais está mandando mensagem por aqui. Oi, gente. Bom dia para vocês que tenhamos uma semana abençoada. Um abraço apertado em vocês com todo o meu carinho. Maria, quem mandou essa semana para a gente. Oi, Maria. Bom dia para você, Maria. Quero mandar um bom dia para a Lucelena e Nath também. Bom dia para você. A Lucelena, ela é caça famosos. A Lucelena, ela tem foto com todas as celebridades que botam pé em Poço de Caldas. Exatamente. Inclusive foi atrás da Larissa. Foi. Na Noela. Tirou foto. Foi. A Larissa que criticou, né, no seu Instagram, a questão das charretes aqui na nossa cidade, né? Não só ela, né? Teve uma produtora da novela que foi lá, tirou foto e aí fez aquele post gigante. Pois é. Né? Descendo a lenha. Ela disse assim, Poço de Caldas é linda, mas agora me decepcionou. Colocou assim, tava indo tão bem, né? E aí, de repente, eles se deparam com essa cena e já viu, né? Por que não entra em discussão essa questão aí das charretes? Essa é, entra, entra toda a época de eleição. Aí vem... Todo mundo promete que vai tirar. Não, vem várias propostas interessantes, inteligentes com relação às charretes. Só que ninguém leva pra frente. Entendeu? As pessoas parecem que ficam com receio, mas isso já foi conversado, inclusive com os charretistas. Eles sabem que precisa de uma atualização, né? Nessa... Evolução, né? Poxa, gente. Eles precisam evoluir. A gente tá vivendo um tempo mais moderno, né, Laura? Não é... Desculpa a gente colocar que, ah, é trabalhador, né? Não. É pai de família. Sabem, eles não vão ficar desempregados. Não vão. Não vão ficar, não vão... Os cavalos não vão ser judiados. A própria prefeitura poderia pensar em alguma outra alternativa. Já existe a alternativa. O povo é que não quer botar pra andar. Aqueles... É uma charrete elétrica que é o que tem que ser feito. Pode ser também. Eles já estão fazendo até um trem de abastecimento horroroso ali na frente da FEPAS, que inclusive eu acho que tá parado aquele negócio, né? Tá parado. Eu não me conformo com aquilo, juro. Eu, como postos caldense, turismóloga, eu como ser humano, eu olho aquilo e falo meu pai eterno. Que que é isso? Será que seria legal também? Já viu aqueles carrinhos que parecem um bondinho? Que tem muito lá na China. É os tuk-tuk. Tuk-tuk. Seria ótimo também. Aí, olha, pega os charreteiros e fala assim, olha, a gente vai passar vocês pro tuk-tuk, vão ganhar mais, né? Porque com certeza o valor vai ser mais alto. E a gente ainda preserva aí os nossos animais, porque muitos dizem que os animais nasceram pra isso, mas óbvio que não, viu, gente? Mas enfim, seguimos. Nove e cinquenta e cinco. O que que você vai falar pra gente? Giro? Giro de notícias? Vamos fazer um giro aí, nacional, rapidinho. Depois da vinhaquinha. Banho de notícias. O Brasil registrou, neste domingo, cento e vinte e cinco mortes por Covid-19 nas últimas vinte e quatro horas, com o total de óbitos chegando a seiscentos e três mil trezentos e vinte e quatro desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em trezentos e vinte e cinco. Abaixo da marca de quatro porcentos pelo sexto dia seguido. Em comparação à média de quatorze dias atrás, a variação foi de menos trinta e cinco por cento e aponta queda pelo oitavo dia seguido. Ainda sob influência do feriado estendido, né, do dia doze de outubro, as médias móveis de mortes e de casos caíram bastante na última semana. A gente já explicou aí essa baixa nos números se deve às equipes reduzidas que trabalhavam nos municípios. Então, o número de casos e de mortes registrados no sistema nacional ficam abaixo do normal como vistos em feriados anteriores, né, e como consequência apontam uma queda maior que a esperada na média móvel. Então, a queda deve ser avaliada com cautela, né, e aguardar aí pelo menos mais uma semana pra gente ver como ficam esses números. Esses números são do levantamento de consórcio de veículos da imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil consolidados às oito horas da noite de ontem. Fala da vacinação. Vamos lá. Os brasileiros que já completaram o esquema vacinal correspondem a quarenta e nove por cento da população. Os dados do consórcio de veículos da imprensa também foram divulgados ontem às oito horas da noite e apontam que cento e quatro milhões trezentos e cinquenta e duas mil oitocentas e onze pessoas estão totalmente imunizadas. Esse número representa quarenta e oito vírgula noventa e dois por cento da população brasileira. Mais de cento e cinquenta e um milhões de pessoas tomaram a primeira dose das vacinas contra covid e estão parcialmente imunizadas. São cento e cinquenta e um milhões quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e trinta e cinco doses que foram aplicadas desde o começo da vacinação que representa setenta e um vírgula zero dois por cento da população. A dose de reforço já foi aplicada em quatro milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e setenta e cinco pessoas o que corresponde a um pouquinho mais de dois por cento da população. Maravilha, né? Maravilha. É a notícia que a gente tanto queria, né, Laura? Exatamente. Brasil é o quarto, quinto maior país que mais vacina no mundo, né? A gente está com um ritmo muito bom de vacinação, sabe? E acho que de adesão também a gente vê poucas pessoas que continuam insistindo no negacionismo com relação às vacinas, né? E os números já começam a mostrar que realmente a vacinação é o único caminho, gente. Eu vacinei sexta-feira, a segunda dose. Tomou a segunda. Agora sim, eu estou jacareto. Eu vou tomar a minha segunda essa semana agora. Maravilha, Hugo. Eu vou ficar completo também, Laurinha. Então é isso, fica a dica aí se você, né, por algum motivo não quis tomar a vacina, caiu em algum, alguma balela. Chip. Cuidado com o chip. Falaram pra você que vão colocar um chip dentro de você. Não caia nessa. Ai, meu Deus, o Maurício Geraldo quer falar. Vamos lá, Maurício, vai. O Maurício foi chipado pela ciência, a ciência tem muito interesse em estudar. Ó, vamos ver. Pode falar, Maurício. Pode falar aqui, assim, bem próximo. Bem próximo. A vacina, ela tem o... É nanochip. Você falou errado. Ah, entendi. É nano. Nanochip. Aí, a hora que a vacina entra, você pega um ímã... Isso. E chupa um nanochip, ele parece na pele, assim, aí vai, tua mente vai ser controlada. Entendi. Ah, entendi. Então a pessoa já leva um ímã pra vacina. Já pra vacina, já. Aí a mente é controlada. A mulher tirou a agulha e você mete aqui o ímã no braço. Você já põe o ímã ali. Até que daí sai pelo furinho. Já sai o furinho. Entendi. Entendeu? Aí o governo vai dominar a sua mente. Vai, 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 sim. Vai, vai. Ele vai perder o tempo dele dominando a tua mente. Isso. Você, o pérola, né, do fundo do oceano. Lindo, lindo. Coisa plena. A ciência tá interessadíssima em você. O governo realmente quer te controlar pela vacina. Então eu vou falar mais uma vez pra vocês não esquecerem. É o nanochip. Por favor, deixa eu falar. Tá, vai. Por favor. Fala, rapaz. Não é microchip, é nanochip. É nano, é muito menor que o micro. É menor. Tá bom assim? Entendemos. É isso aí. Pode parar de falar agora? Por favor, a gente agradece. Obrigada, viu? Desculpe, desculpe. Tá bom. Tá bom. Vocês ouvintes... Desculpem. Né? Não tem isso. Olha só. É meme. Por conta aí dos nanochips que estão sendo implantados, né, segundo o Maurício Beraldo, na população que tá sendo vacinada, olha isso. A cidade do Rio de Janeiro decidiu suspender as limitações em relação à ocupação e distanciamento em lojas dentro de shoppings e nas atrações culturais e de lazer. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município. A lotação máxima permitida era 70% e tinha necessidade de manter distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Agora, é 100% de capacidade, sem necessidade de distanciamento, porém, o uso de máscaras continua sendo obrigatório. Olha, Laura, é fácil a questão da máscara. Eu acho que por muito tempo tem que continuar obrigatório, pelo menos em locais públicos, locais comerciais, né. E a gente vê em São Paulo também que apesar da presença obrigatória nas escolas passar a valer a partir de hoje, poucos alunos apareceram, né, na capital paulista pra estudar. As unidades que tem espaço pra receber todos os estudantes com distanciamento de um metro vão poder receber 100% da capacidade das escolas. Mas tá híbrido também? Quem quiser ficar em casa pode? Tá. Você acha que alguém vai querer ir? Acho que o povo brasileiro vai querer... Acho que os nossos jovens vão querer ir pra escola sabendo que podem ficar em casa no conforto ali. Mas, gente, acho que eles também estão doidos pra sair, sabe? Eu, na verdade, acho que não. Não aguenta mais que em casa, Hugo. Ah, não, não é assim, não. Chega uma hora que a gente não aguenta ficar em casa. Assim, a pandemia, ela veio pra consolidar o estilo de vida, né, gente? Que é nós aqui guardadinhos dentro de casa, Netflix, Sofá e tal. Mas, é muito bom também sair, socializar pros adolescentes, pras crianças, isso é muito importante. Ô, Laura, só falando sobre, né, voltando no assunto lá do Rio de Janeiro, o Rio, na verdade, tá metendo o louco. Ele realmente tá fazendo aquele... Em algum momento o Rio não meteu o louco? Pois é. Até porque a gente vai ter lá o Réveillon na hora, lá, mais de dois milhões de pessoas. inocente você que pensa que... O carnaval tá confirmado, já estão vendendo ingressos aí pro carnaval, vários blocos também estão sendo vendidos. O mundo tá voltando, graças a Deus, mas pra voltar 100%, precisa que você se vacine a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, o que vier de vacinas aí. 10 e 2, a gente vai de música intervalo, Maurício? Então é isso, daqui a pouco a gente tá de volta pra nossa segunda hora de Manhã Show. Já, já! Manhã Show Band FM. É show! É Band FM! ...da cantina da Lenice. Isso, aquele pudim maravilhoso. É isso aí, então quem participar vai concorrer. Deixa eu mandar um bom dia aqui pro pessoal lá de Caponde. Oi, gente. Galera, lá dos produtos Batana. Ai, que maravilha. Agora são anunciantes que eu dancei, né? É, aquele doce que você não ganhou. Entendeu? Compreendo. Na metade do caminho, no corredor da rádio, já não tinha mais nada. Aham. Mas é isso, um beijo pra Dani, né? O pessoal que tá lá trabalhando e produzindo os melhores doces de Caponde e da região. Tem mais aqui, olha. Bom dia, Hugo e Laura. Bom dia, bom dia. E ótimo começo de semana a todos. Deixa eu ver quem mandou essa mensagem pra gente. Bom dia. Com o nosso amigo Elias. Valeu, Elias. Muito obrigado aí. Manda um beijão pra Vanessa também aqui, né? Que foi a ganhadora aí do nosso par de ingressos da sexta-feira passada aqui do Manhã Show. Ingressos pro cinema. Inclusive, fica aí também a dica. Qualquer momento podemos ter ingressos de cinema sendo sorteado aqui no programa. A Lucilena falou que agora falta tirar foto comigo e com você, Laura. Nossa, mas é, é, é fácil. Pra completar o quadro dos artistas aí, só chegar aqui na bande. Chega aí. Ó, Bruno tá mandando bom dia, Hugo, bom dia, Laura, boa segunda, valeu, Brunão. Que é o Pris, mandou mensagem por aqui também, ele falou bom dia, Huguera, Laura Linda. Oi. E Malmalzeira. Ele falou que ele quer o Malmal, que ele aceita. Nossa, tem vontade, pode levar. Ele quer a rifa do Malmal. Não, não é comprar rifa, é só mandar a resposta certa, o número par de um a dois. Isso aí. É, ó, tem mais aqui, Marconi Martins falou bom dia, Huguão e Laura. Oi. Boa semana pra nós. Enfim, várias mensagens chegando, vocês podem mandar, né, quem não tem o WhatsApp da Band, vai anotar 359-99-79-5825. Vamos terminar o nosso portal? Nosso horóscopo. Vamos Malmal, prepara aí. Sagitário. A semana é positiva pras relações em geral e também pra se divertir. Buscar inovar ou ter contato com crianças ou atividades divertidas pode fazer toda a diferença, inclusive melhorando a sua criatividade ou te inspirando de alguma forma na sua vida pessoal ou profissional. O amor tá no ar pros Sagitarianos. Ó. O romance e a diversão estão ativados, portanto, você pode sair ou estar com amigos, o que pode te levar a conhecer alguém. Se estiver comprometido, os amigos serão motivos de alegria no convívio de vocês. Tome cuidado com atitudes dramáticas ou infantis que podem levar a brigas bobas e desnecessárias. Próximo. Capricórnio. Capricornianos pode ser uma semana com muitas atividades, algumas bem planejadas e mantidas sob seu controle, mas outras não. Você precisa conseguir manter o equilíbrio e se manter fiel a si e as coisas que pretendem fazer, não se deixando levar por toda novidade ou distração que surgir. Viu? Sem dúvida, será uma semana agitada em que manter o foco será o maior desafio. No amor, a família está potencializada. Inclusive, pode ser uma semana tão agitada que no final de semana você pode só querer descansar ao lado das pessoas mais íntimas. Portanto, o casamento fica preservado. Caso você extrapole suas energias, pode acabar exagerando na busca por uma diversão que o corpo pode se ressentir. Tome cuidado com excesso. Cuidado, viu, corpinho, já não está acompanhando mais não. Vamos lá, mais um. Aquário. A semana traz opções e novos caminhos, mas é preciso sair do automático e da teimosia para enxergar. O difícil é que o efeito colateral pode ser a dispersão ou o excesso de falação, o que vai fazer você acabar entrando no exagero e ficando em dúvida sobre as suas opções. Portanto, manter o equilíbrio é essencial para manter suas decisões sob controle. as paqueras estão potencializadas para os aquarianos solteiros que se sentiram corajosos para convidar alguém interessante para sair. Para as relações mais estáveis, passeios e conversas profundas podem acontecer, mas vale a pena manter a compreensão e a leveza sabendo ceder, senão, podem acontecer brigas. vamos para o último Peixes E se ambos grandes extensão da sua energia criativa e de comunicação acontece nessa semana. Menos o Maurício. Você pode estar com menos foco, mas conseguirá lidar com as novidades que chegam de maneira leve e consciente, sabendo o que abraçar e o que descartar. A negociação e o diálogo serão seus grandes trunfos. Certo. No amor, quanto mais ponderar e conseguir cooperar sem julgar seu par nessa semana, mais a relação se tornará harmoniosa e leve. Tome cuidado com a ausência da relação, ficando mais focado no trabalho e nas relações sociais. Caso isso aconteça, você pode se sentir pressionado e isso soará como ciúme ou controle, gerando aquele desgaste. Viu, Maurício? Não é para você ficar só vagabundiana aí pela internet, não, viu? Tem que prestar atenção no relacionamento. Isso aí, aplausos para os nossos 12 signos. Êêêê! jodíaco. Ai, olha, eu estou até cansada de ler esses signos, as previsões, não sei se está muito boa para todos, não, viu? Ô, Laura, posso dar um recado antes da gente ir para o intervalo? Dá um recado, não, antes da gente fazer o giro, que intervalo, está maluco? É mesmo? Estamos atrasados. Não, estamos ok. Está ok, está ok? Então, beleza, olha, chegou o aniversário de 50 anos da Casa Sertaneja Eletro, viu, rapaziada? Enfim, chegou meio século, Meio século de história. Olha, eles lutaram, brigaram e conseguiram os melhores descontos, os melhores descontos, o melhor preço da indústria para você, cliente, economizar durante esse mês de outubro. Se liga, tem liquidificador mundial por apenas R$ 84,90 à vista. Olha só. E lá na Sertaneja, agora tem o cashback, você faz uma compra e tem parte do seu dinheiro de volta na próxima compra. Maravilhoso. A loja fica na Francisco Salles 555, o site é o casacertaneja.com.br, nele você pode comprar e tem o WhatsApp delivery também, 3722 2751 3722 2751 na Casa Sertaneja, eles estão há meio século sem perder nenhum negócio. Fazer um giro rapidinho, Mau Mau? Vinheta! Band Notícias. O boletim epidemiológico da Covid-19 aqui em Poços é bem animador, a gente fica feliz de dar essa notícia pois estamos desde o dia 5 de outubro sem aumento no número de óbitos. Coisa boa. Maravilhoso, né? Na sexta-feira a prefeitura lançou um boletim epidemiológico contabilizando que temos uma pessoa internada em ala, dois moradores de Poços de Caldas internados em leitos de UTI exclusivos para Covid-19 e três moradores de outras cidades, ou seja, são cinco leitos de UTI ocupados em total de 6,85%. A gente tem também cinco pessoas em isolamento domiciliar, né? Dos casos confirmados, 14.401 foram confirmados e a gente já tem mais de 13.889 que estão recuperados. São 504 óbitos em decorrência da Covid-19. Então, o último falecimento aconteceu do dia 5 para o dia 6 de outubro, 286 óbitos de não residentes e o boletim informa também as doses de vacina aplicadas, total de 230.372 doses. E aí a gente fala também da vacinação aqui em Poços de Caldas. Tá rolando o cronograma aí para segundas doses e terceiras, Laurinha, falando da segunda dose, hoje segunda-feira dia 18, pessoas que receberam a primeira da AstraZeneca até o dia 26 de julho podem receber a segunda dose. Pessoas que receberam a primeira da Pfizer até o dia 23 de agosto podem receber a segunda dose. Pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 20 de setembro podem, somente na sala de vacina da Urca, também receber a segunda dose. Tá rolando a aplicação das terceiras doses para idosos a partir de 60 anos que já atingiram os seis meses de intervalo após o recebimento da segunda dose, viu Laurinha? Inclusive, nessa segunda, o drive-thru da Urca ele tá exclusivo para as terceiras doses, para os idosos. Fechado, lembrando que lá você pode se vacinar das oito da manhã até as cinco horas da tarde e quem quiser se vacinar em alguma UBS de bairro, PSF de bairro, tem que agendar ou você liga ou compareça a um desses locais, leva o documento, um documento de identificação, carteirinha de comprovante de residência. Não precisa. Não tá precisando? Essa é a informação que eu vou passar pra vocês. Lembra que na sexta eu fiquei em dúvida se precisava apresentar o comprovante de residência para a segunda dose? Não precisa. Não tá precisando. Se você tomou a primeira dose aqui em Poços. Aí só apresenta o cartão. Aí você apresenta o cartão de vacinação e tá tudo liberado. E um documento seu de identificação, CPF, RG, certo? O comprovante de residência ele é só pra quem tá tomando a primeira dose ou pra quem tomou a primeira dose em outra cidade e vai tomar a segunda dose aqui em Poços. Boa, então tá explicado. Ô Laura, uma outra questão. Oi. É importante o pessoal guardar os comprovantes de vacinação porque pra possíveis eventos futuros vão precisar. A gente tá com muito problema naquele aplicativo. Qual que é o nome do aplicativo? Ai meu Deus. Sabe o nome do aplicativo lá, Maurício? É do SUS lá, né? Do SUS, SUS FAST? Não. É, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Ah, não sei. Peraí, vamos ver. Muitas pessoas não estão conseguindo se atualizar, né? Tá aparecendo lá que não tomou nenhuma dose nem as prendas. Conecte SUS. Conecte SUS, esse mesmo. Então, é importante você guardar, né? Muitas pessoas têm um lado de pegar ali qualquer tipo de comprovante amassar e jogar no lixo. Pode não. Não pode. E, se possível, desplastifique, né? Faz bonitinho, né? Deixa tudo ok aí porque provavelmente você vai precisar. Hugo, eu vou falar rapidinho do VN Autosserviço antes da gente sair com a Wikimusic. Já, Mauau? Não? Não, agora não. Então, vamos sair falando de VN Autosserviço onde as suas compras rendem muito mais tanto no atacado quanto no varejo para quem busca praticidade e economia. No VN tem promoções imperdíveis para você fazer suas compras e ainda economizar. O VN é aberto de segunda a sábado das oito às vinte e uma horas e domingos e feriados até às quatorze horas. O endereço do preço baixo é no VN Autosserviço Avenida João Pinheiro dois, três, quatro, cinco. Corre para o VN e você também. É isso aí. Dez e vinte e um. Assim a gente sai para o intervalo. Música em intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com mais o bloco do Manhã Show. Manhã Show. Band FM. Band FM. Música Música Tem mouse óptico clássico USB Multilaser modelo MO300 de R$ 15,90 por R$ 11,90. Tem grampeador de mesa Tilibra modelo G102 de R$ 28,90 por R$ 24,90 apenas. Você pode comprar na loja nas lojas na Rua Cis ou na Rua Rio de Janeiro você pode comprar pelo WhatsApp 359-8468-3833 ou pelo site artpel.com.br Ô Laurinha eu quero te dar um abraço para o pessoal lá do Economarte sabe fazer uma ação lá aqui da Band distribuir alguns brindes é aniversário do Economarte estava rolando algumas atividades que tinha um robô lá assim dançando ai eu vi nos seus stories e alguns funcionários disseram que acompanham a gente principalmente na reprise 8 horas da noite ah boa noite para vocês então que estão acompanhando o Manhã Show na reprise aquele beijo mensagens aqui no WhatsApp Oi gente vamos ver olha bom dia Hugo bom dia Laura vamos fazer um abaixo assinado para trocar o DJ da Band FM nooooooo 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 agora agora eu senti ele mandou foi o Elcio o Elcio foi o mesmo que foi indignada com o Daniel da semana passada foi o Elcio ou foi o Edvaldo foi o Elcio música para o Elcio vai vamos lá Maurício oh Elcio eu não deixava gente Maurício o teu tá muito na reta eu não queria eu te proteio eu te seguro aqui pode ficar tranquilo ai ai a gente só precisa dar uma atualizada no seu gosto musical que gosto que resta toquei que gosto musical tem mais aqui bom dia amanhã show Hugo e Laura ótima semana para vocês manda um beijo para a Lavínia minha filha beijo beijo Lavínia e essa pessoa aqui disse me põe no sorteio e essa pessoa se chama Vanusa um beijo para você beijo Vanusa bom dia Hugo e Laura boa semana um abraço para vocês nosso amigo Pedro salve Pedro e ai bom dia Hugo e Laura me coloca no sorteio Edgar Souza mandou mensagem para a gente a gente só vai colocar quem xingar as músicas do Jorge não faça isso você quer você quer um direito de resposta não tem direito de resposta não deixa ele falar não ele já falou ele não quer direito a gente vai falar de futebol agora vamos falar de futebol vamos falar de futebol coloca pra gente a trilha de futebol Brasil vamos falar mal desse DJ maravilhoso gente agora tivemos jogos do campeonato brasileiro série A no final de semana no sábado nós tivemos Chapecoense Fortaleza dois a um para a equipe do Fortaleza e teve também América Mineiro e Bahia zero a zero ontem o Palmeiras venceu o Internacional o jogo aconteceu quatro horas da tarde um a zero depois de cinco jogos o Palmeiras voltou a vencer você respirou um pouquinho aliviado um pouquinho aliviado mas a verdade é que no campeonato brasileiro eu já não tô nem aí mais também não já tô indignado entendi já tá revoltado o Atlético Paranaense Fluminense um a zero pra equipe do Flu o Grêmio voltou a vencer venceu o Juventude por três a dois deu uma respirada e agora vai tentar uma reação pra se livrar da zona de rebaixamento Ceará e Bragantino quatro gols na partida dois pra cada lado teve Atlético Goianiense e Atlético Mineiro o Atlético Mineiro líder saiu na frente por um a zero e acabou tomando a virada no finalzinho até os quarenta e cinco do segundo tempo ô Laura tava dando Atlético tava um baita de um resultado e o Atlético Goianiense conseguiu virar a partida teve Flamengo e Cuiabá zero a zero os Flamenguistas como assim gente os Flamenguistas estão indignados até eu que tô até eu que não sou tô indignada Flamenguistas estão indignados por causa da arbitragem teve um gol lá do Flamengo que supostamente foi anulado de forma errada vixi as tretas hein enfim a arbitragem do nosso Brasil é talvez a mais polêmica do mundo e também teve Esporte Recife Santos mesmo placar zero a zero hoje a noite tem clássico Laurinha hoje tem oito horas a noite no Morumbi São Paulo e Corinthians meu Deus do céu é hoje vamos lá fazer um 1x1 1x1 pra não falar que vai ser um jogo sem gol 1x1 nossa Laura pior que você foi num placar excelente pra esse tipo de jogo então eu vou de zero a zero qual o seu palpite Maurício? posso dar o meu palpite mesmo? ah não isso que chama mal humor horrível péssimo muito mal gosto tudo bem Laurinha esses são os nossos destaques esportivos dessa segunda-feira e pelo segundo final de semana seguido o Brasileirão teve um temperinho a mais hein Hugo? Sazon Sal Grosso Sal Grosso ai mistura de fé com paixão pelo clube do coração já tinha envolvido a disputa contra o rebaixamento e agora trouxe repercussão pro topo da tabela na briga do título em que jogo que rolou isso? Atlético Goianiense e Atlético Mineiro é isso ai jogaram o Sal Grosso lá no pé da trave gente eu nunca tinha visto isso sério mesmo foi um dos próprios funcionários ali eu vi essa notícia Laura meio que por cima eles até colocaram a foto lá fizeram a brincadeira craque do jogo a imagem do funcionário e tudo mais mas é que cada um tem sua supressão mas ó se deu certo se é questão de fé ou não se teve a verdade é que o Atlético Goianiense barrou ai a série de vitórias né do Atlético Mineiro que já durava 18 partidas no Brasileirão com dois jogos a mais a distância entre o Atlético de Minas e o Flamengo teve uma pequena redução e agora tá em 10 pontos pro time mineiro o saldo da 27ª rodada poderia ter sido pior já devido ao empate né do Flamengo com Cuiabá aquele negócio todo mundo reclamando de arbitragem de ambos os lados mas o negócio é que o Sal Grosso tava ali rodando e quem foi o esparramador o polvilhador do Sal Grosso foi o Antônio Cioli antes da bola rolar é funcionário da loja do clube isso ele é funcionário da loja do clube e nos jogos ele atua como auxiliar de serviços gerais isso ele disse que era pra ter jogado o Sal Grosso no sábado no estádio porém tava muito ocupado e aí ele chegou mais cedo foi correndo jogar o sal eles sempre jogam só nos gols e nas bandeiras de escanteio que ontem ele decidiu polvilhar Sal Grosso no campo todo na linha lateral nas traves no VAR pois é no banco de reserva no vestiário e tudo mais cada um com sua fé só fazendo uma correção aqui Laura o jogo que mudou aos 45 do segundo tempo foi o do Ceará e Bragantino Bragantino vencia por 2x0 até os 45 do segundo tempo o Fabrício Bruno o jogador do Bragantino fez um gol contra e praticamente no último lance da partida o Gabriel Lacerda empatou no Atlético no jogo do Atlético o Atlético realmente saiu na frente o Janderson empatou a partida quem? Janderson que beleza empatou a partida com 20 minutos do segundo tempo e próximo do fim o Oliveira fez o segundo gol aí da virada pode ser uma piada não pode ser uma piada é muito besta o que ele disse? como chama o seu cachorro Janderson? o que? ai gente não entendo é muito bocó aqui vamos parar de falar besteira vamos falar coisa séria brincadeira Alex Sobar é o novo apresentador dos gols do Fantástico ali com os cavalinhos merecidamente grande nome o jornalista assume o lugar do Tadeu Schmidt no quadro esportivo do Fantástico Show da Vida a partir do dia 21 de novembro ele falou que é um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu representa que já deixou um legado no esporte do Fantástico que ele quer aproveitar quer levar a alegria que ele está sentindo e dar continuidade ao que ele fez esses anos todos e mais que um desafio é uma felicidade enorme falou o Escobar ele já e o Tadeu já veio com a réplica né falou que o Escobar é um companheiro querido que ele admira muito além de competente tem carisma e simpatia além de ser um cara nota 10 corretíssimo Tadeu Schmidt né falou que a vida dele está entrelaçada que bonitinho a questão é que Tadeu Schmidt foi seu novo apresentador do Big Brother Brasil a partir de 2022 a Maju vai para a apresentação do Fantástico junto com a Puleana Brita o tralho entra no lugar dela no jornal hoje isso e aí a gente tem o Alex Escobar como novo apresentador dos gols do Fantástico e toda aquela disputa ali com os cavalinhos e tudo mais aí ó já temos aqui o pessoal não está vendo né mas nós estamos vendo ele já está fazendo algumas amizades ali com seus cavalinhos cavalinhos famosos vamos falar da música da semana que a gente vai ouvir agora inclusive né Laura isso Arrependimento é a música que foi o primeiro lançamento de João Neto Frederico em 2021 o single foi posto no mundo digital pela Sony pela Som Livre né e a dupla sertaneja canta essa composição de autoria de Luan Rafael Theo Andrade Guilherme Dias Rafaela Miranda gravação feita com produção musical de Moisés Rufino da Silva teve pianista hein Gabriel Pascoal criou o arranjo do single Arrependimento o primeiro disco de João Neto Frederico desde o álbum ao vivo sertanejo em 2020 a dupla formada em Goiânia João Neto e Frederico está em cena desde 1990 tendo alcançado piques de vendas e execuções no universo sertanejo ao longo dos anos de 2010 é isso e a gente confere agora Arrependimento João Neto e Frederico já já a gente volta manhã show Band FM é show é Band FM é show é show é show é Band FM é show uma novidade atrás da outra na compra das suas lentes multifocais a armação sai por um real um realzinho você não ouviu errado é isso mesmo é um real você pode consultar o regulamento da promoção na loja que fica ali na Avenida Francisco Salles 256 tem telefone também 3721 5043 bacana olha na ótica contato você pode parcelar suas compras no boleto no cartão de crédito ou no cartão da ótica então corre ali Avenida Francisco Salles 256 3721 5043 ótica contato mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço viu bem abração pro pessoal lá da ótica contato e Laura já que estamos falando de coisa boa vamos falar do melhor cardápio da melhor comida opa tá na hora hein vamos falar da cantina da Lenice inclusive tem sorteio lá da Lenice aqui na sexta-feira um pudim maravilhoso perfeito pra você que tá procurando um lugar aí pra ir conhecer pra ir almoçar ou fazer pedido né fique à vontade cantina da Lenice nessa segunda você encontra arroz feijão tutua mineira couve farofa carne de panela com legumes frango grelhado parmegiana de peixe tilápia batatas fritas espaguete brócolis e bacon legumes refogados pastéisinhos buffet de salada pudim e doces variados a cantina fica na rua João de Paroles quinhentos e dezessete no Jardim Country Club Zona Oeste aqui de Poços de Caldas isso telefone pra delivery três sete um quatro quarenta oitenta e seis esse é o fixo né três sete um quatro quarenta oitenta e seis e tem o WhatsApp nove nove um quarenta e quatro trinta e oito quarenta tem marmitex light pra quem tá na dieta né pra você que tá aí no sofrimento isso mesmo mas lá na cantina você encontra simplicidade e qualidade o preço mais justo de Poços de Caldas e o Hans Donner hein Hans Donner quem é Hans Donner o cara só ele é só o cara que criou a logomarca da Globo é só ele só eu não tinha essa informação pois é ele tá com setenta e três anos deixou a Globo há quatro meses depois de quarenta anos na emissora como aconteceu quando chegou ao Brasil em mil novecentos e setenta e quatro o designer alemão que cresceu na Áustria descobriu novos sonhos profissionais gente ele acaba de lançar uma linha de tapetes e papéis de parede com o seu nome até pouco tempo atrás o Hans mantinha um contrato aí com a Globo né que ele ajudou a transformar em realidade além de desenvolver as vinhetas as aberturas dos programas das novelas foi ele que deu a cara pra Globo o famoso Plim Plim aham ele foi ele exatamente e essa logo nasceu num pedaço de guardanapo durante um voo pra Alemanha um primeiro rascunho que ele tem guardado até hoje a despeito de uma vida de dedicação que se confunde com a própria história do maior canal de TV do país né a gente não tem como negar isso Hans já não atuava mais tão ativamente na criação dos projetos da Globo nos últimos anos ele tava meio que na geladeira como se diz ali nos bastidores da televisão mas uma geladeira da qual ele não tem do que reclamar né gente porque também né ele disse eles me deixaram lá por respeito não tinha mais a minha assinatura real não tive a chance de entrar no Jornal Nacional e dizer muito obrigada que estava em uma jaula maravilhosa de ouro criando coisas novas ele disse que é muito muito grato que a Globo deu a ele a oportunidade que nenhum designer gráfico do mundo teve até hoje atingindo milhões de pessoas por dia que é inimaginável que ele conseguiu através da Globo por outro lado tinha cobrança dos telespectadores que acompanhavam as novidades da emissora ele disse que encontrou uma pessoa em São Paulo numa festa e perguntaram essa abertura da novela é sua? e eu falei não aí sei no é a equipe dele desmanchou o Boni não tava mais lá o padrão Globo foi muito elevado bateu no teto e o mundo mudou né gente provavelmente não tinha sentido gastar uma fortuna pra fazer uma abertura do Fantástico e a gente lembra né o Fantástico teve aberturas memoráveis né das moças saindo assim debaixo da água extremamente maquiadas né aquilo ali foi tudo obra do Hans Donner ele que inclusive teve um casamento de 27 anos com Valéria Valença a Globeleza que ele mesmo escolheu vem 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 junto com o Boni pro posto de maior estrela do carnaval da emissora a demissão da atriz e modelo foi recebida com choque tanto da parte dela quanto dele o Hans disse que a Valéria cobrou quando ela foi demitida imagina né ela que esbanjou a sonudez nas telas da Globo o tempo todo tá tendo Globeleza ainda? não tem mais Globeleza a Globo cortou mesmo se tiver carnaval não vai ter mais Globeleza não sei viu opa então é isso boa sorte aí pro nosso grande agora ele vai trabalhar com design design aí pra um outro lado né o mago das vinhetas que foi o cara que botou a Globo aí nesse patamar que tá hoje né e é isso Laurinha é isso quem não se lembra agora ele tá criando uma linha maravilhosa de tapetes viu ele é um cara bem inovador tecnológico muito bem e vamos ver o Maurício não dá a gente prestar atenção e quando se ama assim é pra sempre é pra sempre amei o mar é pra sempre uuuuuh tá alguém esse é o quem é quem esse é alguém é você é você é você muito mais amei obrigado vamos para o Amadefino show de bola Amadefino tem mais de 100 modelos de casas completas com projetos e tamanhos diferenciados a sua escolha com o melhor preço do Brasil e divide em parcelas que cabem no seu bolso você pode ter a sua casa por menos de 10 mil reais isso maravilhoso e olha o Amadefino entrega e monta em qualquer região do Brasil isso as casas tem um tratamento especial de autoclave que protege contra pragas apodrecimento precoce são mais de 100 modelos pra você escolher com precinhos super bacana que cabem no seu bolso você que tem vontade de morar aí na floresta vai pela casa na árvore passa a localização pra eles que eles vão monta pra você na hora então não perca tempo acesse o site casamadepinos.com.br ou ligue 041-3608-1313 também tem um whatsapp 041-3608-1212 todos os sábados tem plantão até as 4 horas da tarde lá na Amadefino casas pré-fabricadas e com essa música maravilhosa plena que você e a gente tanto adora a gente se despede do manhã show dessa segunda-feira Hugo até amanhã eu só te vejo amanhã é eu volto ainda aqui na programação da Band e da TV Plã 2 horas da tarde com a Edmai junto com a Beatriz Frizon você pode seguir a gente lá no Instagram arroba bandfmpocos qual é o seu Laura? arroba lauratacinari boa e o meu é arroba falalgão vai lá daquela moral vai lá cola com a gente que é sucesso boa semana pra todos gente beijo até amanhã tchau 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 mamã você também a mim uma vez só você 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 só você manhã show apoio cultural bom pastor tranquilidade e segurança pra você e sua família tchau 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 tchau